É nas asas do Senhor que nós queremos ir. É nas asas do Senhor que nós queremos ir. É nas asas do Senhor que nós queremos ir. É nas asas do Senhor que nós queremos ir. Sim, que os que confiam no Senhor revigoram suas forças. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar. Mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. Vou pra frente sem me fadigar. Vou com asas, como águia. Pois confio no Senhor. Me dá forças pra ser um vencedor. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor, o teu amor é o que me conduz. Eu posso ir. Eu posso voar e subir sem me cansar. Vou pra frente sem me cansar. Vou pra frente sem me cansar. Vou pra frente sem me cansar. Como águias Pois confio no Senhor Eu posso lhe Muito além de onde estou Como as asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem Me fatigar Como asas Como águia Para chegar ao céu Tudo aquilo que na nossa vida Não valeu a pena Que sirva apenas Sem me cansar Ir pra frente sem Me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Que sirva Que sirva Que sirva Que sirva Semmero Avi... Ve... Seis... Seis...